Só lembrando que hoje também tem uma agenda importante aqui na FURB, que se discute muito a questão da federalização. O ministro da Educação, Vitor Godói Veiga, vai ter uma reunião hoje com a reitora, aqui Márcia Sardá Espíndola, que é a reitora da FURB de Blumenau. E um dos temas dessa reunião é conhecer a instituição e também assinar. A expectativa é que eles assinem um termo de compromisso para aproximar mais o MEC da instituição para discutir todas as questões sobre a federalização da FURB. Uma questão antiga aí, né, que todos esperamos há muito tempo que isso possa acontecer aqui na cidade de Blumenau, a federalização da FURB. Claro, Lucas, a gente vai acompanhar toda essa visita do ministro e durante toda a programação da NDTV Record TV, a gente atualiza as informações para todos vocês. Lucas.